Imagina que você e seus amigos tem a genial ideia de usar um tabuleiro Ouija pra se comunicar com os mortos. O problema é que alguns espíritos do mal não querem parar de jogar e agora vão fazer de tudo pra caçar todos que participaram da brincadeira. O que você faria nessa situação? Essa é a inovadora história de Ouija, o jogo dos espíritos, filme lançado em 2014 e que foi o vencedor da votação feita no mês passado. No vídeo de hoje eu vou resumir essa história e dar as melhores dicas pra derrotar as entidades inconvenientes. No entanto, se inscreve no canal pra garantir o vídeo do segundo filme e o mais importante de tudo, abençoa o botão do like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia quando vemos três garotinhas juvenis brincando com uma tábua Ouija com o objetivo de falar com os espíritos do além. E aí com uma das tanças chamada Debbie cita as três regras pra participar do jogo do demônio. Primeiro, nunca joguem um cemitério. Segundo, sempre diga adeus antes de parar de jogar. E a terceira regra e mais importante delas, nunca seja bom o suficiente de jogar sozinho. Vários anos se passam e revemos Debbie já crescidinha. A garota parece tensa e decide queimar uma tábua de Ouija diferente daquela que ela brincava durante a infância. Ela então vai trocar uma ideia com Lane, a sua melhor amiga e que também tava na sessão brincando com o demônio no começo do filme. Lane pergunta o que tá rolando e Debbie explica que encontrou uma tábua Ouija no sótão da casa dela, parecida com a que elas brincavam. No entanto, Debbie não dá mais detalhes. A garota então diz pra Lane que não vai na festinha da escola e pede pra amiga não se preocupar com ela, já que os pais chegarão em breve. O problema é que assim que Debbie entra no quarto, ela vê a tábua do mal em cima da cama praticamente intacta, como se ela jamais tivesse sido queimada. A garota então pega o joystick do tabuleiro e não, eu não sei qual é o nome desse negócio e do nada decide olhar pelo visor de vidro, o que a faz ser possuída por um espírito na mesma hora. Sem controle de seu corpo, Debbie é obrigada a servir de decoração de Natal, o que infelizmente significa que o espírito a obriga a se finalizar ao amarrar o pisca-pisca no pescoço da garota. No dia seguinte, Lane vai degustar alguns ovos com bacon numa lanchonete e é aí que a gente conhece dois amigos dela tão interessantes quanto observar dois pombos na praça brigando por pão. O nome da garota é Isabel, enquanto o do cara é Trevor, mas eu vou ter que chamar esse cara de Rodrigo Faro do Paraguai. Os três recebem a notícia da passagem de Debbie pro além e vão pro funeral, onde também encontram Pete, o namorado da garota possuída. Enfim, Lane fica na sofrência, já que Debbie era como uma irmã pra ela. Nesse balai de Weed a gente conhece Sarah, a irmã dinâmica de Lane, que a nossa protagonista deveria tomar conta, porém aparente que é porque quer fuquelar com o namoradinho aleatório e sai pra noitada contra a ordem de Lane. Eu sou rolezeira. No dia seguinte, Lane decide dar um pulinho na casa de Debbie pra pegar alguns pertences da garota, porém ao entrar no quarto dela, ela vê o abajur também possuído, já que ele não para de piscar. Ao se aproximar do objeto, o abajur volta a funcionar normalmente e do nada Lane olha pra trás, entrando no closet da amiga, o que a faz encontrar o kit com a pirotagem. E sim, eu tô me referindo a taba Ouidia e o joystick. Lane então vai conversar com Pete, que diz que ainda tá muito baqueado pra voltar pro Tinder. Como todo mundo tá na fossa, Lane propõe uma coisa sensacional, usar a tábua do mal pra se comunicar com Debbie e perguntar por que Raizal decidiu decorar a casa daquele jeito. Todo mundo topa participar do Oba-Oba, exceto por Sarah, que tá mais interessada na noite caliente que ela vai ter daqui a pouquinho. O problema é que Lane manda o carinha dar o fora e praticamente obriga a irmã caçula a participar da sessão com a pirotagem. O pessoal então começa a usar a tábua, até que o joystick passa a se mexer sozinho, deixando todo mundo freando as carcinhas. Ok, se Debbie comentou com Lane que alguma coisa estranha tinha acontecido com a tábua, por que Raizal você vai fazer a mesma coisa? Derrotar esse filme seria bem fácil se a garota simplesmente tivesse ignorado o objeto. Pra se certificar de que ninguém fosse usar a mandinga, Lane poderia ter enterrado o objeto também, já que era óbvio que algo sinistro tava amarrado naquela parada. Dane-se porque de repente as luzes se apagam e algumas coisas capirotescas começam a acontecer, como o lustre se balançando sozinho e o fogão se ligando sem explicação. É aí que o Rodrigo Faro do Paraguai olha pro espelho da sala e de repente vê o vulto de uma mulher refletido nele. Do nada algo empurra em direção ao objeto, porém nada de mais acontece. Como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo, a gente vê o Rodrigo Faro do Paraguai levando Lane até a casa dela e é nesse momento que eu penso. Cara, que maluco imbecil. A essa altura do campeonato ele já deveria ter se ligado que aquela parada era assim real. E portanto deveria ter impedido que Lane a levasse pra casa, o que ele borramente não faz, já que a gente vê o objeto nos braços da garota lerda. Dane-se porque Lane quer dar aquela cagadinha residual no vaso cheio de esterco. E ainda tem a cara de pau de brincar com a mandinga sozinha, violando assim uma das regras do jogo. No dia seguinte a gente conhece Nona, a avó de Lane, que acaba esbarrando na tábua. A mulher é gente boa e como todo mexicano em filme de terror, sabe como combater as forças do oculto, porque ela avisa a garota pra se livrar da tábua, já que os mortos não devem ser importunados. Nesse meio tempo todos os participantes da noite anterior começam a ver sinais de capirotagem em plena luz do dia, já que o espírito de Debbie escreve Olá amigo, por onde eles passam. Pensando que a garota quer se comunicar com eles novamente e dá os números da mega cena, Lane ignora o conselho da vovó e reúne a galera pra bater um papo capital. No entanto, algo parece estar fora da casinha, já que as respostas que Debbie dá não batem muito com a realidade. Pete então pergunta pra namorada no além se ela se lembra do que ele tinha dito quando visitaram o mirante da cidade. O espírito da garota aponta pra letra Y, indicando Yes, ela de fato se lembrava. E aí que Pete perde as estribeiras e diz que nunca a levou pra aquele local, revelando assim que o espírito que tá se comunicando com eles não é o de Debbie. Eles então perguntam quem é e o capiroto responde com as letras DZ. Lane questiona se foi com ela com quem eles se comunicaram na noite anterior e DZ diz que sim. E aí que a nossa protagonista sem carisma pega o joystick e olha pelo visor de vidro, percebendo que o espírito de uma garotinha com a boca amarrada se encontra bem ali diante dela. A capirotinha começa a deslizar o joystick pela tábua, falando que a mãe dela tá chegando e pede pra que os jovens dinâmicos fujam. No entanto, como a interpretação de texto tá meio lerda por parte desses jovens, eles não entendem o que ela quer dizer. E aí que Lane decide olhar pelo visor novamente, dessa vez vendo a mesma véia que o Rodrigo Faro tinha avistado na noite anterior. A galera sai correndo adoidada e os jovens dinâmicos concordam em não usar a tábua novamente. O problema é que agora já é tarde e a primeira pessoa que percebe isso é Isabelle. A garota vai escovar os dentinhos, quando do nada a boca dela se amarra sozinha, levando Isabelle a ficar completamente desesperada. Ela infelizmente é possuída e o espírito a levita no ar, batendo a cabeça da cunha na pia e a finalizando sem dó. Enquanto isso, a gente vê Lane e Sarah assistindo alguns vídeos de Debbie, quando a garota diz ter encontrado pertence de outras famílias que moravam naquela mesma casa. Ela entra no sótão e mostra pra gente a tábua que ela burramente usa sozinha. Cara, isso não faz sentido nenhum. Se você já sabia que essa era uma das regras, por que raios você vai passar em cima dela? Se Debbie tivesse ido na casa de Lane pra jogar, nada daquilo teria acontecido. Vamos deixar a conveniência de roteiro de lado, já que não demora muito pra Lane descobrir que Isabelle foi de base também. E aí que ela pede que Pete volte na casa com ela, já que Lane quer procurar pistas pra se livrar da capirotagem alheia. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? A garota começa pelo sótão, onde ela encontra fotos da família que morava na casa antes de Debbie. O problema é que Lane acaba vendo a mesma garotinha de boca costurada se esgueirando no canto do sótão e fica com medinho. Felizmente nada acontece e ela e Pete dão uma fuçada no pai dos burros, encontrando informações sobre a família macabra. Ao ler um jornal antigo, eles descobrem que a véia que tinha tentado pegá-los de jeito era a mãe de Paulina e Dori Zander, o que explica as iniciais DZ, que o espírito usou pra se identificar na segunda sessão de capirotagem. Nos anos 50, Dori desapareceu misteriosamente, o que colocou a culpa na mãe dela. Diante disso, a véia foi morta por Paulina, a outra filha, que acabou sendo internada num hospital psiquiátrico. Essa é a cereja de bolo pra despertar o interesse de Lane ir até lá. No local, ela conhece Lise, ou melhor, Paulina, que explica tudo o que aconteceu quando era criança. A mãe das garotas curtia as artes ocultistas e usava a tábua Ouidia pra se comunicar com os mortos frequentemente. O problema é que Dori acabou pegando gosto pela coisa também e foi usada pela mãe como uma marionete pra falar com os catiços diretamente. Com o passar do tempo, as presenças do além começaram a usar o corpo de Dori de forma involuntária, obrigando a mãe dela a costurar a boca da filha pra que a coisa não saísse do controle. Segundo Paulina, a irmã dela só tinha um buraco por onde a comida poderia passar e como ele tava bloqueado, a menina acabou indo de base, o que deu a motivação final pra que a outra filha mandasse a mamãe pro além. Perdi a cabeça e matei mesmo. A vovó então revela pra Lane que existe uma sala secreta naquela casa, falando que o único jeito de derrotar a maldição é encontrar o presunto escondido de Dori e descosturar a boca dela pra que a menina destrua o espírito da mãe de uma vez por todas e assim impedir que os amigos de Lane sejam possuídos e consequentemente finalizados. No entanto, Paulina pede que Lane não enfrente a mãe sozinha, o que faz a cunhada levar o resto dos abestados pra lá. A galera vai até a casa de Debbie e acaba encontrando a tal sala secreta, porém o espírito da mãe separa todo mundo. Mesmo assim, Lane é determinada e começa a cortar a costura da boca de Dori o que faz o espírito da mãe se manifestar e pedir pra ela não fazer aquilo. Eu acho que pedir por favor não vai rolar, já que Lane termina o serviço, permitindo que o espírito da garotinha ganhe força pra explodir a catiça da mãe. Ok, eu sei que ninguém deve se meter em tretas familiares, mas Lane poderia ter sido um pouco mais ligeira e aproveitado pra queimar o presunto de Dori também. Afinal, ela sabia que a garotinha tinha sido usada por espíritos quando era a viva. Além do mais, Dori não vai ligar porque ela já tá morta mesmo. Dane-se porque os jovens dinâmicos celebram a vitória e cada um vai pra sua casa. O problema é que Pete é escolhido pra ser a vítima do dia, sendo que ele dá de cara com Dori em dia abrada ao entrar no seu quarto e é possuído e finalizado em seguida. Percebendo que a entidade ainda tá atrás deles, Lane volta até o hospital psiquiátrico e coloca Paulina contra a parede, ou nesse caso contra a cadeira mesmo. É aí que a vovó revela ser uma baita um 7-1, já que o plano dela esse tempo todo era libertar o espírito da irmã, já que a entidade do mal não era a mãe delas, e sim a própria Dori, que segundo a vovó, prometeu cuidar da irmã. Dori pode até ser do mal, mas a gente não pode negar que ela tem palavras, já que, mano, ela até dá poderes pra irmã se mover na cadeira sem mexer os braços. Paulina é debochada e diz que a irmã agora irá atrás de Lane e de todos os seus amigos. O que eu sinceramente acho que situações desesperadoras requerem medidas desesperadas. Diante disso, Lane poderia ter barganhado com Doris, ameaçando sentar a porrada na vovó se ela continuasse atormentando a vida deles. Eu sei lá, pra provar que Lane não tava de brincadeira, ela poderia, digamos assim, ter dado uma bofetada na cara da vovó do mal. Outra solução que inclusive foi utilizada no livro Bird Box seria abrir mão da visão, ou seja, doar os seus preciosos olhinhos pra outra pessoa, já que se vocês repararem bem, tanto Isabela quanto Pete só foram possuídos após fazer contato visual com a Doris capetinha. O que eu quero dizer é que se você não vira danada, ela não consegue te finalizar também. Dane-se porque Lane e Sarah vão falar com Nona, que explica que apenas queimar a tábua não vai adiantar, já que o objeto não passa de um conduinte, ligando a alma de Doris ao mundo dos vivos. Como a mulher manja das paradas, ela diz que o único jeito de acabar com a farra da demônia é queimar tanto a tábua quanto o corpo de Doris. Ok, nesse momento os três sobreviventes poderiam ter encharcado a casa de Debbie com gasolina e ter colocado fogo em tudo, se certificando que tanto a tábua quanto o presunto versão mumificada virá sem pó. Dessa forma os sobreviventes não se colocariam em risco ao entrar na casa, onde já tinham sido atacados pela mãe. Dane-se porque o Rodrigo Faro do Paraguai recebe uma ligação de Lane pra ir até a casa de Debbie ajudá-los na missão. Ao chegar na propriedade ele vê Sarah o chamando na direção da piscina, o que o faz seguir a garota até lá. Infelizmente ele descobre que era Doris usando a fisionomia de Sarah pra empurrá-lo na piscina, o que acaba acontecendo, e Rodrigo Faro é afogado. Cara, eles poderiam ter contornado isso se tivessem combinado de se encontrarem em um local público onde Doris ficaria menos tentada a atacá-los. Se vocês repararem bem, espíritos nunca se mostram pra várias pessoas ao mesmo tempo. Sendo assim, se os três finalistas tivessem ido até a casa de Debbie juntos, com certeza poderiam derrotar a parada facilmente. Dane-se porque Lane e Sarah chegam no local, porém encontra o Rodrigo Faro do Paraguai parado na sala, todo molhadinho. O cara então olha pra elas com a boca costurada e vira fumaça do nada. Que viagem é essa, véi? E falando em viagem, eu nunca tive nem pai-trocínio nem mãe-trocínio, então sempre tive que economizar ao máximo pra não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta você não paga nem taxa de abertura, nem de manutenção, e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal, porque a gente ganha uma comissão pra pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom Ednerd na hora do cadastro, inserindo ele no campo código de convidado. Dessa forma você pode ganhar até 20 dólares de cashback, dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial pra quem quer viajar pra fora e pagar as menores taxas de câmbio possível, já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo, que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial, que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso, você só paga 1,1% de IOF, que é bem mais, bem mais baixo do que o 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom pra você, a Nomad ainda tem uma sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, que você pode usar pra esperar o seu voo. Fazendo um pix em real pra conta Nomad, você já compra os seus primeiros dólares. E mesmo que a sua viagem não aconteça em breve, você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho, e de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca abaixa. Então continue ajudando o canal e abre a conta, demora cerca ali de 3 minutinhos. E não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Uhul! Sem escolha, as duas garotas vão até a sala secreta e esperam a fornalha acender pra jogar o presunto dentro dela. Cara, você tá de brincadeira, não é possível. Não seria mais simples elas terem levado um galão de álcool e tacado fogo na tábua e na Dóris mumificada do que ficar ali esperando vários minutos até a fornalha esquentar? Acho que não, porque vemos Sarah sendo puxada por Dóris, que fica a Tininda pra exibir os talentos de costureira pra garota. Tentando improvisar, a Lene começa a brincar com a tábua e diz que Dóris tem que jogar com ela. Como Dóris já tá de saco cheio e não conseguiu fazer o trabalho dela em paz, que é basicamente mandar as pessoas pro além, ela fica irritadinha e ao jogar com Lene, começa a torcer o braço da garota. É nesse momento que Debbie convenientemente decide voltar do além pra ajudar a amiga, torcendo o braço de Dóris também. Eu tô confuso aqui, ganha esse jogo quem quebrar o braço da outra? Ninguém se importa. Dane-se, porque isso dá tempo pra Sarah jogar o presunto de Dóris na fornalha, o que faz a múmia do mal dar um arrotão demoníaco na cara de Lene, que também reage e joga a tábua do mal, a queimando. Debbie se despede das amigas e as duas irmãs voltam pra casa. É lá que Sarah fala, O que será que aconteceu com as almas que viviam dentro de Dóris? A resposta não demora nem 10 segundos pra chegar, já que Lene viu o joystick em cima da mesa, e assim a nossa protagonista Sonsa olha novamente pelo vidro da mandinga. Widow, Jogo dos Espíritos, teve avaliações lixo, tanto da crítica quanto do público, já que a única pessoa que eu conheço que gostou desse filme foi o Irineu. Irineu, você não sabe nem eu. As atuações são sofríveis, o filme não dá susto, e o roteiro é mais previsível do que a temperatura chegar a 40 graus no próximo verão. Cara, eu realmente não consigo pensar num ponto bom desse filme. Talvez a participação de Lin Shaye consiga melhorar um pouquinho as coisas, então eu vou dar uma nota 3 pra Widya. Nas bilheterias o filme enganou todo mundo no cinema, e mandou incrivelmente bem, faturando mais de 103 milhões de dólares pra um orçamento de apenas 8 milhões. Felizmente o resultado convenceu o estúdio a lançar uma continuação prelúdio, que graças a Deus é bem mais legal que esse filme. Se vocês quiserem ver eu derrotando essa sequência aqui no canal, já deixa o like e escreve a seguinte frase no campo de comentários. Eu quero! Galera, siga a gente nas redes sociais também, e considere fazer parte do clube de membros pra ter acesso a vídeos sem anúncios, ganhar suas figurinhas e por fim escolher o seu filme favorito pra ser derrotado por mim. Sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de corpitos no filme foi de 6 presuntos, sendo que o troféu, presunto de ouro, vai pra Isabela. Galera, também aproveita pra ver os outros vídeos nessa pegada que eu já trouxe pro canal, como a saga Invocação do Mal, Atividade Paranormal, O Chamado e muito mais, clicando nessa playlist que tá jorrando aí na tela. Não esquece o like, eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!